Bom dia, mulambada! Eu sou Renata Graciana e aqui é o canal Domínio Rubro Negro. Vocês podem estar estranhando que não é o Max que está aqui, mas o Max, aquele danado, resolveu tirar umas férias num tal de CTI, mas para alívio da gente, de todo mundo, ele já está bem melhor e já já vai estar aqui junto. Enquanto ele não volta, a gente tenta dar uns pulos por aqui, mas não se esqueçam da sequência. Aperta o like, atenta o sininho e ajuda o canal a crescer para a gente continuar trazendo conteúdo do que a gente ama, do que a gente mais ama na vida, que é o Flamengo. Então vamos ao que interessa, o jogo de sábado. Eu pessoalmente gostei muito do Flamengo, porque consegui vislumbrar um pingozinho do Flamengo de 2019. O Domi resolveu dar uma voltada ali nos ímpetos de mudança, que eu acredito que está certo, porque ele vai... A gente tem que se conscientizar que aquele Flamengo de 2019 zerou, gente. Não tem mais JJ, acabou. Então o novo treinador chega com a filosofia dele, com a ideia dele, só que num primeiro momento a gente viu que não deu certo mudar radicalmente. O cara teve a humildade de reunir o elenco, conversar, voltar atrás e deu tudo ok. Conseguimos ganhar o jogo, ganhamos com relativa tranquilidade, tomamos dois, três sufocos ali, nada de muito comprometedor. Também sofremos um penaltizinho não marcado, aquele negócio de sempre, né? Um golzinho anulado, que eu acho que o Pedro não estava impedido de jeito nenhum. Mas enfim, vencemos e tivemos a estreia do João Lucas, que todo mundo estava esperando com muita ansiedade e corneta, né? Todo mundo meteu o pau no menino antes do garoto entrar em campo. Na minha opinião, ele foi muito bem. Ele conseguiu botar... Ele começou meio inseguro, começou, mas depois ele engrenou, entrou no ritmo da partida e conseguiu acompanhar a evolução do time. Ele botou duas bolas ali, ó, na risca do gol. Se ele... Se os gols tivessem sido convertidos, agora ele teria duas assistências no campeonato. Ou seja, o moleque não é de todo ruim. Porém, todo ruim não. Não vou ser má. Eu gosto do João Lucas, sendo que eu prefiro o Mateuzinho. Ponto. Agora vamos continuar. Porém, hoje, Braz e Spindle, a nossa dupla dinâmica da contratação, partiu para a Europa na intenção de trazer o Isla. O Isla, todo mundo sabe, lateral, 32 anos, super em forma, todo mundo já viu o tanquinho do cara. E tá querendo vir, já deu várias mostras e tal. Bobo que ele não é, porque até eu que sou mais boba ia querer vir jogar no Flamengo. O Braz, com aquela mania dele do gelo no sangue, vamos ser enigmáticos com piadinhas que ninguém entende. Deixou meio que no ar que pode vir com mais um gringo na bagagem. E esse coração rubro-negro, iludido, vagabundo e muito marrento, pensou. Será que rola um Vidal? Eu já ouvi falar. Ai, jogador, não sei o que. Cara, eu acho o Vidal um jogadorzaço. Depois dessa humilhada que o Barcelona tomou, quem sabe. O Messi mesmo hoje avisou para todo mundo, para quem quisesse ouvir, que queria sair do Barcelona. Vai que a gente pega uma promoção e traz um Vidal. Eu ia gostar. E sendo que eu traria tranquilamente o Isla para titular. Deixava o João Lucas e o Matheus por fora. Vidal mais umzinho ali, ó. Para compor meio campo. Caraca, que time do cacete que vai ficar. Eu acredito que não seria... Assim, eu estou falando como leiga. Eu não tenho noção de como está a multa dele. Eu ainda não vi isso. Vou até dar uma procurada agora. Para a gente conversar mais tarde. Mas eu vou ver a multa do Vidal, ver quanto está. Não sei como é que está o contrato. Não sei se é início, meio, fim. Enfim. O Flamengo, a gente já sabe que não é mais aquele time que faz loucura. Mas é um time que consegue enxergar aquele outro patamar. E que é capaz, sim, da gente dormir com o Isla e acordar com o Vidal. Quem sabe, gente? O meu coraçãozinho rubro-negro diz que é bem possível, viu? Eu não estou muito desanimada, não. Então, aproveitando o gancho, falando de indas e vindas. Vamos falar aqui sobre um absurdo que foi veiculado essa semana. Pessoal, é o seguinte. Não pode ver uma fasquinha que acende uma fogueira, né? Então, porque Rafinha saiu, já rolou aquele boatinho que Felipe Luiz estava na mesma condição querendo sair. Isso já foi desmentido pelo Bruno Spindle e pelo próprio Felipe Luiz. Felipe Luiz, ao contrário do Rafinha, é rubro-negro. De verdade, nasceu rubro-negro. E ele sempre deixou claro que a intenção dele era se aposentar no Flamengo. Meu Deus, por que as pessoas inventam alguma coisa? Não podem ver uma protagem de fofoca que cai de cor em cima. Felipe Luiz não vai a lugar nenhum. O único lugar que Felipe Luiz vai é a próximo jogo. Fim. Onde ele está fazendo divinamente o papel dele na lateral. Ponto. Mais esclarecido que isso, só dois disso. O que o Bruno e o Braz foram fazer na Europa foi buscar jogador. Foi negociar ninguém para a venda. E, falando em fofoca, uma bonita que brotou essa semana foi o vazamento da camisa 3, né? Condenam jornalista porque publica isso, publica aquilo, não sei o quê. Mas, pelo que eu pude entender, depende do jornalista, né? Foi isso que eu entendi. Porque, para mim, o X9 é o mesmo. O que dá a notícia que vem, o boato, a fofoca, o veneno, o vazamento, é a pessoa que está dentro do clube. Quem publica, se é A ou B, se for jornalista, está no papel dele. Está errado o cara que recebe o salário do Flamengo e está apunhalando o clube pelas costas. Agora, é bonito fazer fofoca? Não é. Ainda mais quando você muda o discurso. Ah, não fui eu que falei, então vou meter o pau. Ah, já que eu fui eu que falei, está maneiro. Teve gente que botou marca d'água. Fazer o quê, né, minha gente? O X9 está lá, está vivo. E atuante dentro dos muros do Ninho do Urubu. E, gente, para finalizar, que coletiva é essa do Rafinha daqui a pouco? Para que isso? Qual a necessidade disso? Um cara que botou essa cláusula com óbvia intenção de sair, porque, né, para que uma cláusula de saída se você quer ficar? Um cara que esperou a janela sair, fechar, digo, esperou a janela da Europa fechar para dizer que não ia ficar, que aceitou uma proposta da Grécia, o poderoso futebol grego do Olimpiakos, largou a gente na mão, né, e agora uma coletiva de despedida. Eu estou aqui tentando entender a necessidade que a gente tem de se despedir do Rafinha. Ele veio, foi importante nas nossas conquistas, valeu, obrigado, foi bem pago, e zerou, né, zerou a conta. Primeiro foi um churrasco de despedida para o Jorge Azuz, que também largou a gente aqui no meio da bosta. Aí agora vem uma coletiva de despedida para o Rafinha. Eu acho só que o Flamengo não precisa disso, não tem necessidade disso. A gente é muito maior que isso. Eu acho que o nosso patamar está muito elevado para a gente ter que ficar dando bom dia para qualquer um. Entendeu? Então, eu não vou assistir, porque eu sou uma pessoa rancorosa, e eu espero bem que seja uma bosta para ele lá na Grécia. Eu não sou uma pessoa que tem uma alma elevada para desejar tudo de bom. Se tens que me deixar, que se lasque no fim. Eu sou dessas. Então, muito obrigada, gente, pela companhia de vocês, tá? Perdoa esse meu rancor, mas eu sou assim. Você faz para mim, mas não faz para isso aqui não, porque você me arruma uma confusão braba. Eu espero vocês seis horas lá na Liga dos Urubus, aqui mesmo no Domínio Rubro Negro, com a Misha. E, por favor, quem não segue a gente ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz aí os baragulheiros todos, que você ajuda a galerinha aqui, tá? Todo mundo lá seis horas, hein? Saudações rubro-negras.